Nós temos enfrentados aí no mundo de blockchain muitos desafios frente ao nível de velocidade nas transações. O tempo de finalidade dela demora em torno de 12 a 24 minutos, mas pode pegar e demorar até 7 dias. Imagine uma empresa de pagamentos esperando 7 dias para poder finalizar o bloco ou ter o tempo de finalidade ali confirmado. Na Polkadot a gente tem um protocolo chamado Syncron Backing, que ele está junto com o Safroule, que é uma evolução do protocolo chamado Sassafras da Polkadot para evoluir o consenso. Que o tempo de finalidade reduziu da Polkadot de 12 segundos para 6 segundos. Então a gente está atualmente com o status de 6 segundos e atualmente cada bloco aguenta 2,5 milhões de transações.